Para o governo de Mato Grosso do Sul, a privatização é necessária por alguns fatores primordiais, por causa do crescimento do Estado, mais de 20% nos últimos anos, e especialmente após a privatização da BR-163. As pessoas que não querem pagar vão desviar para cima das estradas do Estado de Mato Grosso do Sul. Se nós não tomarmos uma providência também de concessioná-las, em três anos, esse patrimônio, que é um patrimônio de todos nós, sul-matogrossense, acaba. Isso custa, para recuperar um patrimônio disso, mais de 300 milhões de reais. O projeto chegou à Assembleia Legislativa nesta semana, na primeira sessão após o recesso, e já levanta a discussão. Primeiramente, pelo modelo da licitação que foi proposto. O modelo da concessão onerosa, ou seja, vai ganhar o certame aquela empresa que ofereceu um maior recurso, montante de recursos para o governo. Então, quem vai pagar mais? A meu ver, o melhor modelo seria o do menor preço de pedágio. A empresa vencedora terá que manter as rodovias em bom estado de conservação e duplicá-las, com a previsão de investimentos de 5 bilhões de reais em cinco anos. Outra polêmica é que o projeto é apresentado no último ano do governo André Putinelli. Se aprovada, a vencedora terá 30 anos para cobrar o pedágio. É uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado. Afinal de contas, as concessões serão feitas por 30 anos. Então, os próximos governos que virão já estarão com esse contrato em vigor e terão que, vamos dizer assim, assumir essa nova realidade dessas concessões. O valor e a quantidade de pedágios ainda não foram definidos. A taxa deverá ficar entre 4 e 4,50, segundo o Girô. Para o presidente do Sindicato de Cargas, Transportes e Logística, o setor poderá ser favorecido, sim. A duplicação de uma rodovia sempre traz benefícios e muito positivos. O que nós temos que considerar é se esse pedágio cobrado terá um valor adequado para que o benefício gerado compense o valor pago do pedágio. Entre os principais questionamentos apresentados pelos deputados da oposição está a questão do Fundersul, que foi criado em 1999. A previsão para este ano é que o fundo, que tem a finalidade de conservar as rodovias estaduais que cortam o Mato Grosso do Sul, possa arrecadar mais de 260 milhões de reais. E aí, então, surgem outras duas indagações. O que deverá ser feito com todo este montante? E quanto aos produtores rurais, por exemplo, terão que pagar duas vezes para transportar o gado? Por que a implantação desses pedágios, a privatização desses trechos, se o governo tem esse fundo? O que ele vai fazer com o Fundersul? Vai extinguir? Vai redirecionar esses investimentos para outros setores? O dinheiro do Fundersul não vai mais para aplicar nessas rodovias. Vai para fazer estradas novas. Porque quem usa a rodovia é as grandes trades e os grandes transportadores. Esse sim é que vão pagar pelo uso. O produtor já paga o Fundersul por aquilo que ele produz, não por aquilo que ele transporta. A intenção do governo é aprovar logo o projeto. Mas, para a oposição, este é um assunto que ainda merece muita discussão. Esse tipo de projeto tem pontos positivos, pontos negativos, e nós precisamos discutir. Inclusive, se houver tempo de fazer audiência pública para abrir esse debate com a população, seria interessante. Existe muito importante. Obrigado.